O programa Visão Empresarial, hoje estou fazendo uma visita aqui na Clínica Santa Marta para o doutor Roberto José dos Santos, que é médico-psiquiatra. Sabe o tema que nós vamos falar? Sobre meditação. Eu já cheguei aqui falando para ele assim, que meditação é a gente fazer uma análise da vida, do dia. Estou estressada, parei no meio da rua, dentro do carro e comecei a pensar. Sabe o que ele falou para mim? Não é nada disso. Doutor Roberto, eu fiquei triste agora. Primeiro, é um prazer recebê-lo no programa, pela primeira vez. O prazer é todo meu. Me conta agora o que é meditação. Olha só, cada um fala uma coisa de meditação. Você vai na internet, você vai ver lá centenas de técnicas. Mas são muitas técnicas. Mas aí eu propus para você fazer uma síntese para que nós possamos entender realmente qual que é a meta, qual que é o objetivo da meditação. Então o segredo da meditação seria não pensar. Mas como assim? Pois é. Não pensar. Não pensar. Vão ver? Vamos. Estou curiosa. Então eu vou mostrar para vocês aqui um embasamento teórico para a gente poder entender o que é que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, foi ensinado para nós que nós temos que valorizar o eu. Eu. Então o pai ensina para o filho. Meu filho, você vai ter que ser bonitinho, vai ter que fazer um excelente curso superior, um excelente casamento, ter um excelente emprego. Você, meu filho, vai ser o cara. Então a gente cresce com esse pensamento que os nossos próprios pais ensinaram para nós. E tem uns que acham que realmente são o cara. E cresce. E aí ele vai valorizar esse eu. Esse eu vai ser tudo para ele. E esse eu vai ter o meu. Meu. Minha. Posse. Então eu vou ter carro, meu carro, minha esposa, meus filhos. O eu vai ser muito valorizado. Com isso, eu vou observar que quanto mais eu tiver, eu ter, eu vou ser mais bem visto na sociedade, eu vou ser importante, eu vou ser famoso. Então o ter para mim vai ser o meu ponto de ataque. Eu já acordo cedo planejando o que eu vou fazer hoje para que eu tenha mais. Então o verbo ter é importante. Isso aqui eu vou chamar de egoísmo. Ah, é? Eu vou conjugar esse pronome meu. Eu e o verbo ter, eu vou chamar isso aqui de egoísmo. Do outro lado, eu tenho lá o nós, no lugar do eu e o meu, e tem o ser no lugar do ter. Ah, esse outro lado da história eu chamo de altruísmo. Então quando eu tenho egoísmo, eu puxo para mim. Meu. Eu. Ter. Então eu vou ter muita energia. Mas essa energia não vai circular. Agora, quando eu conjugo o pronome nós e trabalho com o verbo ser, essa energia circula. E então, quando eu estou no egoísmo, eu vou ter doenças. Doenças. Então as doenças seriam o quê? A dificuldade, a ausência da circulação da nossa energia. No altruísmo, nós, ser, saúde, eu vou ter circulação de energia. Então quando a energia não circula, eu tenho doença. Quando a energia circula, eu tenho saúde. Mas o que tem meditação a ver? Continuemos. No nosso dia a dia, fala-se que a gente pensa 30 mil itens. Dos 30 mil itens... Isso por dia. Por dia. E nesses 30 mil itens, 97% estão focados em pensamentos, sentimentos e ações egoístas. Então eu vou pensar, 97% do conteúdo meu vai ter eu, meu e ter. Gente, mas nós somos egoístas, não é? Demais, demais. Aí 3%, só 3%, eu vou estar conjugando o pronome nós e o pronome ser. Portanto, nas 24 horas, mesmo na hora que eu estou dormindo, eu estou atuando 97% na faixa do ego, do egoísmo na faixa da doença. E apenas 3% eu trabalho no altruísmo. Com isso, então, eu tenho água parada, da doença. Energia parada, energia parada, doença. Energia que se movimenta, energia que circula, saúde. Bom, então vamos entender agora a questão da meditação. Como eu passo 97% do dia focado no egoísmo, a gente vai trabalhar uma técnica para poder enganar o cérebro. Fata piada. Antes do dia, exatamente, alguns instantes do dia, a gente vai enganar o cérebro para que nós possamos ser altruístas. Vamos lá? O que a gente pode fazer? Existe um ponto no ser humano fundamental chamado respiração. Nós não podemos ficar mais do que seis minutos sem respirar. Fala-se até quatro. E morremos. Então, o que nós precisamos de fazer? Precisamos de parar alguns minutos do dia, fechar os nossos olhos, podemos ficar deitados, sentados, de bate-chuveiro. Qualquer lugar. Qualquer lugar, em qualquer posição. E aí nós vamos fechar os nossos olhos e vamos focar na nossa respiração. Então, o que eu vou fazer? O ar vai entrar e o ar vai sair. E eu fico ali acompanhando o ar entrando e o ar saindo. Nesse movimento de paz. E, com isso, eu focando nesse movimento que eu não posso parar, eu vou parar de pensar no egoísmo. Porque está concentrado na respiração. A respiração engana o cérebro. E o cérebro para de trabalhar. Uma tapeada legal. No egoísmo. E aí o que acontece? As pessoas vão observar que, no começo, é muito difícil. Ela começa a fazer isso. Aí vem um pensamento. Gente, pensamento é energia, é vida. Eu preciso de conversar com ele. Então, vamos supor que eu estou lá, me hesitando, focado na minha respiração. Aí vem lá assim, nossa, eu tenho que pagar uma conta amanhã. O que você vai fazer? Conversa com esse pensamento e fala com ele assim, agora não. Mas com toda a educação. Com toda a educação, todo o carinho. Agora não. Mais tarde. Aí vem outro que tem que pagar outra conta, que tem que fazer um encontro. Porque nós ficamos assim, o que fizemos ontem, que vamos repetir hoje, passado, futuro, passado, futuro, e esquecemos o presente. O que eu não dei conta de fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã. Exatamente. E esquecemos o presente. Quando eu foco na respiração, o que eu estou fazendo? Focado no presente. E com isso, eu saio desse ciclo vicioso. Bom, aí eu vou observar que se eu conseguir fazer essa façanha, o que vai acontecer? Eu vou ter bem-estar. Por que bem-estar? Porque a energia circulou. E é necessário fazer isso, no mínimo, quantas vezes? Veja bem. Aí que está. Eu começo a fazer. A energia circula, eu tenho bem-estar. Eu vou querer fazer o dia todo. Eu vou querer fazer o dia todo. E essa é a tendência. A tendência é essa. É nós aproveitarmos o nosso dia com pensamentos, sentimentos e ações altruístas. Então, a gente começa com um minuto e depois vai aumentando. Eu te garanto. Dentro de um tempo, você vai querer meditar toda hora. Toda hora você vai querer meditar, porque toda hora você vai querer estar em bem-estar. Porque dá realmente uma energia maravilhosa. E é tão simples. Muito simples. Outra técnica, assim. Ah, essa eu não consigo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai deitar e pega um livro, um livro, um peso, 500 gramas e coloca nessa região aqui. No abdômen. E deita. Não é nem no abdômen. Não, acima um pouquinho. Entre o tórax e o abdômen. Deita lá e fica esse peso aqui. O que vai acontecer? Esse peso vai te incomodar. E você vai ficar focado nele. Porque ele vai subir e descer. Ele sobe e desce. Sobe e desce. E aquilo faz com que você fique hipnotizado. E aí, com certeza, você não vai pensar. Isso aí é... O cérebro vai estar pensando no peso. Exatamente. E aí, nós não vamos pensar e a energia circula. Então, para sermos didáticos. Primeira técnica. Eu vou trabalhar saindo do egoísmo para a energia circular. Uma outra técnica, que é mais difícil, mas eu vou passar para vocês, é nós fazermos aqui o que você falou, mas só focando no altruísmo. Então, eu vou, por exemplo, vocês querem ver um pensamento altruísta sensacional, que, na minha opinião, seria a oração mais bonita de todas. Seria assim, que seja bom para todos. Que seja bom para todos. É, para mim, a oração mais bonita que existe, mais altruísta. Seja bom para todos. Mas, pensando bem, será que eu consigo falar isso e sentir isso? Mas, e aquela pessoa que eu não gosto, será que eu quero realmente isso? Então, nós não damos conta ainda de fazer a meditação focada no altruísmo. Mas, futuramente, quando a gente conseguir, aí nós vamos fazer orações, meditações altruístas. Aí nós vamos estar fazendo sabe o quê? Agradecendo. Desejando o bem para todos. E falando de humildade que nós não conhecemos. Falando de amor, porque o amor nosso ainda é um amor egoísta. Eu gosto de você. Eu te amo. Contando que você faça o que eu quero. Isso não é amor, não é? E aí, se não fizer. Isso não é amor. Então, o amor, ele é nosso. Possessão. Isso é possessão. Isso, isso. O amor é algo universal. Ele inclui o pronome nós e o verbo ser. Então, gente, vocês estão vendo que não é tão difícil assim. Eu achei até tranquilo. Já vou fazer. Então, fritar ovo eu acho difícil. Mas eu sou bom nisso, porque eu fritei mais de 100 ovos. Eu adoro fritar ovo. Então, meditar, gente. É isso aí. É a prática. Muito legal. Agora, existem infinitas técnicas. Aqui em Araguari, eu sei que três lugares fazem meditação. Três. Das infinitas técnicas. Uma delas é a Hatha Yoga. É lá em frente ao Colégio Costa Sena. Hatha Yoga. Através dos exercícios. Essa não é. É pago. É no edifício executivo. Todo sábado, 5h30 da tarde. Sahaja Yoga. Outra técnica. Sahaja Yoga. Também indiana. Gratuito. Todo sábado, 5h30 da tarde. É outra técnica. Legal. Gratuito. Eu coloquei aqui duas técnicas indianas. E também, uma técnica chinesa, chama Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan já fala o caminho das energias. Quer dizer, quem faz o Tai Chi Chuan faz a energia circular. Caminho da energia. E lá medita também muito. O Kung Fu medita muito também. E o pessoal que medita bastante, que é o pessoal do Sei Shinoi, que eles fazem obrigado, obrigado, obrigado. Para mim, é uma das orações mais lindas, o obrigado. É isso. Nossa, eu achei assim, fácil. Agora a gente tem que fazer para ver se realmente tem essa facilidade e o que a pessoa vai passar a sentir. Eu acho que é até bom a gente fazer uma análise depois. Não sei se você concorda comigo, doutor Roberto. Fazer uma análise. Como que eu estava ontem e hoje eu passei a meditar. O que eu senti de diferente na minha vida? Acho que é legal fazer isso aí. Olha, primeiro... Ou a gente não percebe assim de imediato? Percebe. Primeiro eu queria propor para vocês, não acreditem em nada que eu falei. Façam. Se vocês acharem que foi bom, continue. Agora, o que você falou é fantástico. Por quê? Gente, nós somos gerenciados pela energia negativa. Energia da doença. Energia da posse. Energia do egoísmo. Essa é a energia que nos assessora. Se nós mudarmos o foco para o foco altruísta, é outro comando. É outra gerência. E a nossa vida realmente muda. E é interessante. Meu consultório, eu acho fantástico. O dia que eu tomo um bolo de um paciente, pode ter certeza que está vindo urgência. O universo conspira. A coisa funciona. E a ponto de você deixar rolar e a coisa funcionar. É fantástico. Agora, quando eu falei que eu vim aqui fazer esse bate-papo, uma pessoa falou assim, nossa, pergunta para ele dessa vida corrida de nós, empresários, que a gente vive estressado. Qual é a melhor coisa para se fazer? Então, a resposta eu acho que está aqui. Na verdade, nós temos uma ilusão de buscar tudo fora. Mas não é fora, está tudo dentro. Você vê que a gente está buscando no silêncio. Estamos... Ah, exato. Então, o que eu poderia estar falando para quem te perguntou? Busque dentro de você. Deus está dentro de nós. Não é fora, é dentro. É lá dentro. Então, no silêncio, o altruísmo age. Essa energia altruísta que existe dentro de nós, em potencial, isso eu chamo de Deus. Por isso que a gente fala assim, nossa, tal pessoa tem uma energia tão boa, é nessa hora? Porque, na verdade, todos nós temos, não é? Todos nós temos. Quando eu falo nós, eu estou falando do mineral, do vegetal, do animal e do homem. Todos nós temos essa energia maravilhosa. O problema é que a gente não deixa ela aflorar. E essa energia respeita a gente de uma forma imensa, a ponto de não jamais forçar. Então, é a hora que a gente realmente deixa que ela flui. É isso. Muito interessante. Agora, quem quiser saber mais, aprofundar, tem um curso na internet. Ah, tá. Bem lembrado. Esse curso eu dou para os pacientes, está gravado no YouTube. Olha o nome do curso, gente. A doença como caminho para a cura interior. A doença como caminho para a cura interior. É interessante. Porque nós vamos descobrir que o dia que nós pararmos de sermos egoístas, nós não vamos mais adoecer. Que beleza. Só saúde. Só saúde. Sem remédio. Sem remédio. Só saúde. Olha, fantástico, doutor Roberto. Eu gostei demais. Agora, já sei. Não vou passar vergonha mais. Quando me perguntar de meditação, não vou passar vergonha mais. Mas, olha, esse curso na internet, ele é de oito horas? Oito horas. São quatro módulos. Quatro módulos. A meditação, gente, está mais do que provada cientificamente. Porque as pessoas falam assim, ah, mas esse cara está falando isso aí. Não, não, não. Está provado. Você pode buscar onde você quiser. A meditação é o remédio. Inclusive, eu achei o maior barato no Congresso de Psiquiatria, o último agora no ano passado, falar em meditação. Eu achei ótimo. Quer dizer, oficializou de uma vez por todas que a meditação realmente é o caminho. Eu gostei demais e quero deixar o convite para a gente fazer um outro bate-papo. Vamos trazer um outro tema, porque foi muito bom, realmente. Tenho certeza que, da forma que nós conversamos aqui, muito claramente, ajudou muita gente que está em casa ali, às vezes pensando, nossa, mas o que vem de novidade aí? Olha a simplicidade. Como é simples a gente buscar, através da meditação, uma melhor qualidade de vida, melhor relacionamento com as pessoas, porque melhora tudo. Nós seremos pessoas melhores. E nós que complicamos tudo, não é? É tão fácil. O ser humano é complicado. É tão fácil. Agradeço demais. Muitíssimo obrigado. E fica o convite aberto para um outro bate-papo. Tá, Joia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu vou para o intervalo. E você já aproveita esse tempinho? Para tudo e comece a fazer a sua meditação. Já faz tudo aqui que o doutor Roberto falou. Com toda certeza. Você vai gostar, a sua vida vai começar a mudar. Dê essa oportunidade a você. Vou para o intervalo e já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.